E nesse vídeo, a causa da morte é só um detalhe, porque a gente vai celebrar a vida. A vida de 13 mulheres do Brasil e do mundo que encantaram gerações. Elas partiram, mas sua música continua ecoando no ar. Pois é, curte, comenta, compartilha 13 candoras que foram vítimas do câncer e deixaram muita saudade. Bloco social começando. E viveu os anos 70, 80 e por que não até hoje, Minnie Hepburn, cantora maravilhosa americana, faleceu aos 31 anos de idade em 1979. Super jovem, vítima de câncer de mama. Mas Loving You até hoje é uma das músicas mais ouvidas do planeta. Dizem que Miúcha nunca desafinou na vida e eu acho que eu concordo com muita gente. Cantora da MVB, sucesso por muitos anos, faleceu aos 81 anos de idade em 2018, vítima de câncer no pulmão. Valesca era a rainha da fossa, homenageada por muita gente que gosta dessa música ultra romântica. Ela faleceu aos 75 anos de idade em 2016, vítima de câncer do pâncreas. Mas é bom, maravilhoso ser romântica. Célia foi uma grande cantora da MVB simplesmente lá nos anos 1960, mas nos últimos anos de sua vida ela viu se tornar um sucesso mundial no TikTok. Tinha 70 anos em 2017, quando faleceu vítima de câncer no pulmão. Minha vida, o México me ama, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Vamos escutar essa voz. E como dizer que a gente perdeu a Daisy Cipriano, do Fat Family, super jovem, 39 anos de idade, em 2019, vítima de câncer no fígado. Lutou muito contra a doença, mas infelizmente a gente perdeu e a gente fica com saudade, muita saudade. Ludmilla Ferber foi pastora, cantora gospel, 54 anos de idade, em 2022. A gente perdeu uma das maiores vozes religiosas do país, vítima de câncer do pulmão. A outra Franklin dispensa apresentações, até hoje considerada uma das maiores vozes de todos os tempos da música mundial. A americana, cantou do gospel a música romântica, faleceu aos 70 anos em 2018, vítima de câncer raro no pâncreas. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hebe Camargo, nossa eterna gracinha, estreou nos palcos como cantora, não como apresentadora. Hebe fez história na TV brasileira, nos últimos anos tinha voltado a se dedicar à música, gravou com Roberto Carlos, com grandes nomes da MPB. Faleceu aos 83 anos de idade, em 2012, vítima de câncer no peritônio. Mas essa gracinha deixa muita saudade. Donald Summer tem fãs em todo o mundo, considerada a rainha da música disco. Até hoje, seus musicais, suas músicas, lotam plateias e é ouvida por muita gente. Faleceu aos 68 anos de idade, em 2012, vítima de câncer no pulmão. Jani de Castro era cantora, atriz, fazia de tudo um pouco para encantar. Sempre foi uma cantora que muita gente ligada à TV adorava. Jani faleceu aos 73 anos de idade, em 2020, vítima de câncer no fígado, mas deixou muita saudade. A rock set marcou a vida de muita gente. Mary Fredrickson foi a voz dessa banda que durou mais de 40 anos. Aos 61 anos, em 2019, ela infelizmente perdeu uma luta longa contra um câncer no cérebro. E suas músicas a gente vai sempre ouvir com muito, mas muito carinho. Pode ser certinho. Selma Reis tinha uma das vozes mais lindas da MPB. Novelas, então, ela marcou a vida de muita gente. Atriz, cantora, faleceu aos 55 anos de idade, em 2015, vítima de câncer. Ela tratou os últimos dias bem reservada. E o que dizer de Olivia Newton-Chon? Atriz, cantora, brilhou nos anos 1970, 80, 90. Ela que fez guise nos tempos da brilhantina e nos deixou aos 73 anos, em 2022, vítima de câncer de mama. Doença que ela tratou por 30 anos, mas deixou muito a saudade. E aí, gostou do vídeo? Gostou mesmo? Não esquece, não esquece, não esquece. Curte agora, dá uma força de verdade para o nosso canal, compartilha. Conta para o seu amigo. Olha que vídeo lindo para a gente lembrar tantas cantoras do Brasil e do mundo super maravilhosas. Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Então, fica ligadinho, aperta no sininho. Bloco social. Tchau, tchau.